Pode acabar logo, isso aqui é pra ir embora Cagadeira fingir pra eu ligar de você Que pertinho de tesouro emprestado Tu é doida? Rapaz, ligar pros outros Vai ficar fingindo as coisas emprestado Vai ficar ligando pros outros pra falar Eu sou uma chacota Eu sou alguma chacota Eu vou te desfazer Mas dessa vez eu vou me atender É aqui mesmo É demais Ah, mas não tem não, rapaz Falei que não Boa tarde, aqui é da nova Carrazeiras FM Carrazeiras FM? Você acaba de ganhar um sapato O prêmio? O sapato do prêmio? Do sapato? Eu ganhei o sapato? Eu vou ir agora Eu vou ir agora Eu não sei Falou da fé Calor da fé Demora da dor Vai abrir aí, seu sacana Vai abrir aí, vai abrir aí, vai abrir aí pra cá Eu vou entrar aí, rapaz A sua pata de rachorro tão suja, põe pedreiro, né? E o que é que tem que eu sou pedreiro? Aí não trabalha pedreiro não, eu sou radialista! Sim, eu falei que ia trabalhar aqui? Não sei! Eu quero entrar na rádio! Eu quero ver! Eu quero entrar! Peraí, você não tem rádio não! É, velho! Quem é que muda aí você? Claro! Quando o dono não tá saindo de mando! Quando o dono não tá queimando, é um rachorro! Tu é o peru da rádio, né velho? Tu é o fominha de rádio da fé! É o peru aqui, ó! Eu não vou, senhor! Deixa eu entrar logo aí que eu pego o prêmio aí! O que é que eu pego o prêmio? O prêmio? O prêmio do marco é dentro, né? Pra tomar a dinha! O que é que tem a sua boca apertando ali? Abre aí! É, abre essa aí! Eu pego o prêmio pela ligação, rapaz! Um sapato? Foi! Um pretinho que... Eu quero um sapato! Eu nem vi nada aí, não! Seu fedor da fé! Peraí! 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 Você não vai entrar aí sozinho, não? Você vai ver se é ladrão e a gente gosta do bolso aí! Aqui não tem nada não, rapaz! Eu sou ladrão! Eu sou trabalhador, rapaz! É por aqui, ó! Não é aqui não? Não, é aí! Tem o que aqui? Por segura e os ângulos, velho! É! E a vez é de... Que tomou o barco? Peraí! 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 Eu agora não vou querer usar o sapato, que eu não tenho sapato. Alente, dá outro menino esse negócio aí. Eu falo, tu falo, tu quer. Tu tá falando ali na esquerda, na direita. Fala aí no microfone aí. Fala em pé. Eu nunca ganhei um sapato. Primeiro é que eu ganhei um sapato. Isso é um super caro. Esse aqui você vai usar com sua namorada então, né Tom? É, se der no pé dela que eu uso um pé, ela usa o outro aqui, deixa eu ver. Ah, é. Mas você sabe que tem esse negócio aí. Pera aí que eu quero casar. Pera aí, pera aí. Você ouviu ele falar, Alebi? Aham. Você é rapaz? Casar. Alza. Opa aí, Alebi. Eu quero casar. Olha a lataria desse bicho aí. Isso é humano. Claro. O meu forragé em vez de uma mulher. Ô baixinho, agora aí também não tem marmelada. Aí não é parede seu não, né? Não é isso não. A mantelha aí toda suja nenhuma, eu lavo todo dia. Mas vem cá. Que ousado não, né? Não, que ousado rapaz. Aí é assim mesmo. Não é 48 que você perde? É, pois é que eu já sei como fazer. Se ficar pequeno eu corto. E se ficar grande eu boto de papel. Pronto. Ô baixinho, agora não é seu programa não? Três horas já. Você e mais Cláudio. É. Eu tenho horas, eu tenho horas dessa noite. Ele tem um programa aqui. Ele é radialista, porra. Ele não paga falta pra ficar morrendo, não? Ah, eu vou chegar aí, ó. Você tá do cara grande, oi? Não. Eu gosto dele bem lá. Eu? Eu? Você e mais que passou por cima de mim? Fala, baixinho. Olha o taquia do rádio brasileiro. Olha aí, ó. É o que você ia falar. É, baixinho, quem é você aí? Eu não conheço, não. Ele ganhou o prêmio aí. É, Cláudio. O cara ganhou o prêmio aí da Rajaí, então ele vai embora. Beleza, meu irmão. Vai lá, boa sorte. Até amanhã. O moleque tem uma lataria quadrada da lá. Ele parece um gênio. Vem ver o quê? Ele ganhou promoção pra mudar a lataria da Rajaí. Aí foi. Um sapatênis aí pra ver se pega a mulher. E aí, baixinho, me diga aí. Diga aí, pô. Esse cara aí não me revetou, não. Chega ali na porta. Como é seu nome aí, mano? Tonho. Tonho de quê? Antônio, meu irmão. Não, eu tô falando Tonho de quê? Vai repetir Tonho, Tonho, Tonha? Meu nome é Antonyel Ferreira da Silva. Devagar, pausadamente. Antonyel Ferreira Souza. Souza e da Silva, esqueceu? Da Silva. Pronto, massa, perfeito. Souza com S. Porque se fosse com Z, era Zouza. Não te perguntei ainda, calma. Ah, mas eu tô indo me... Tonho, peraí. Fica aí, rapaz. Eu já ganhei, pessoal. Eu vou tomar o prêmio então, porque eu vou ter que anunciar o prêmio, porque senão o patrocinador vai querer saber quem foi que ganhou. Eu vou acabar campeando sua boca. Bora lá, bora lá, baixinho, bora lá. Vamos embora. Bora lá, bora começar, baixinho. Valeu ainda, galera. Boa tarde, pessoal. Desculpa. Tonho, fica quieto. Quando eu te chamar, você entra numa boa, beleza? Tá bom, então. Fica aí, rapaz. Tu fala, eu quero me chamar. Esse cara trouxe o quê, rapaz? Pelo amor de Deus. É a mão dele. Produção. Vamos trazer o cara. Explica o cara aqui, velho. O cara dá que inquieto aqui. Deixa eu trabalhar. Bora, baixinho. Opa. De verdade, agora? Vamos embora. Fala, galera. Começa aqui mais um programa aqui. Tarde total. Ô, rapaz. O que é isso? Rapaz. Aí eu vivo. Desculpa aí, Diego. É tu, rapaz. Ele falou, fala, galera. Aí eu falei. Baixinho. Esse cara foi o seu patrocinador que trouxe ele, feio. Não, cara. Eu vou tirar ele do estúdio, velho. Não vou bater. Assim não dá, não. A última vez, velho. A última vez e... Se ele falar, eu vou pegar ele pelo braço e vou jogar lá fora. É, tá barando aí com a mão de cachorro dele. Vai lá, tá valendo? Qual é a sua pata de cachorro? Baixinho. Porra. Vamos começar, né, meu irmão? Não se vai, né? Se esse cara falar mais uma vez, ele vai sair pela janela aí e depois vai descer as escadas embolando, velho. É, mano. Tá trabalhando. O cara veio pra ganhar aqui o frame e já tá bagunçando. É, já tá dando entrevista. Pera aí. Porra lá. Ô, 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 Tonho. É? Fica quietinho, fica na boa aí, tá bom? Tá. Quando eu chamar você, você vem. Mas é sentado. Não, meu irmão. Pera aí. Sentadinho. Quietinho aí. Pronto. Ô, Tonho, bora começar? Não. Valendo? Vamos. Tá valendo aí? Tá sim. Tá aí, galera. Maravilha. Mais um programa aqui do saco do maluco, Tonho. Pelo amor de Deus. Ô, Tonho. Vai desaói. Namorão. Sai. Sai daí, meu irmão. Leve o seu sapato. Pera aí, vamos embora. Pera aí, ó. Pera aí, ó. O grapeador é 10 vezes. É teu, é teu, é teu. Que foda. Sai, sai, sai. Vai, vai, vai. Cachato danado. Pé no saco. Agonia do cara. Vai, velho. Vai simbora, satanai. Ó, meu Deus. Vai embora. Vai, menina. Descantilado aí, não. Vai embora. O segurança aí, rapaz. O segurança sou eu. Vai embora. Qual a pessoa não pode apresentar o palco? Você também aqui é se viril, né, baixinho? Você é locutor. Você é zelador. Você é faxineiro. Você faz tudo aqui, né? É. Com essa brincadeira toda, bora finalizar o programa aqui, que já tomou o nosso tempo todo. Valeu, galera, por estar aqui na nossa programação aqui da Rádio Nova Cajazeiras FM. Mais um programa Saco do Maluco estourado no Brasil inteiro. Fui, tchau e até a próxima.